Para Chapecó, no giro dos repórteres ao vivo aqui no SBT, quatro filhotes de cachorros foram abandonados na beira de uma estrada interior de Chapecó. Aqui está o Bastos com as informações, mais um caso de maus-tratos. Eu quero saber como é que terminou essa história, Bastos? Por abandonados no último fim de semana em uma estrada aqui no interior de Chapecó. Não é? Eles foram resgatados no domingo à noite por protetoras que passavam pelo local e levaram esses quatro filhotes para um lar temporário. Eles estão lá até agora. Um desses filhotes já foi adotado, mas os outros três permanecem por lá. Nós vamos deixar o telefone para contato de uma dessas protetoras, que quem puder, de certa forma, adotar esses animais ou também fazer a doação de medicamentos e até mesmo ração, é só entrar em contato com a Vanessa, que é uma dessas protetoras, para tentar ajudar esses filhotinhos que foram abandonados em uma estrada rural aqui de Chapecó. Fica o nosso alerta aí para essa população. A gente lembra que maus-tratos e abandono de animais é crime previsto em lei. Fernando, voltamos ao estúdio. E essa história terminou feliz. Os cachorrinhos foram recuperados e agora estão para adoção. Olha a coisa mais fofa. Final feliz para essa história de maus-tratos e abandono em Chapecó. Com essa imagem pode encher a tela. Vamos para o intervalo vendo os cachorrinhos de Chapecó. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho